Bem-vindas a mais um vídeo, mais um vlog de ski, que eu sei que não é dos vlogs mais populares aqui no canal, mas é o que temos, é o que a gente tem feito bastante esse inverno, graças a Deus temos essa opção de não só ter uma coisa divertida para fazer ao ar livre, que é segura, porque você está usando máscara, luva, essas coisas todas de qualquer maneira, é um esporte divertido e acessível, né, porque a gente não precisa se comprometer com, enfim, passagem de avião, nada dessas coisas, então estamos tirando muito bom proveito da temporada de ski esse ano, sei de vários lugares do mundo, né, todas as estações de ski na Europa estão fechadas, muitas no Canadá estão fechadas, então somos felizardos de poder continuar esquiando e indo para as montanhas aqui no Colorado e fazendo o possível para que, né, isso se permaneça, para estarmos seguros, para que, né, as estações não tenham que fechar. Mas, esse fim de semana iremos só eu e o Eron, sem as crianças, que na verdade é o fim de semana que a gente, que está marcado muitos meses, desde muitos meses atrás, que é para comemorar meu aniversário, e que o plano original era ir para a Aspen, já estava com a terra reservada meses e meses, porque essa época do ano é super disputada, super raza temporada em Aspen, em Snowmass, mas, por causa do Covid, o condado, né, o, como é que se chama, acho que se chama Summit, nem sei, enfim, o condado onde fica a Aspen, resolveu não relaxar as regras do Covid, como está acontecendo em vários lugares aqui no Colorado, justamente porque eles são muito turísticos, então, por mais que o Colorado esteja reduzindo o número de contágios, indo bem na vacinação e tal, enfim, a Aspen decidiu não fazer, então, nós descobrimos que não poderíamos esquear, porque o passe anual que a gente tem, a gente comprou um upgrade para poder incluir a Aspen, e quando nós compramos o nosso passe, a Aspen era livre, e só que aí, com a mudança de regra em janeiro, a gente ia precisar de reserva, e aí, fomos tentar reservar para o fim de semana, não tinha mais. Aí, a gente até pensou, ah, não, vamos, a gente pode fazer isso no chewing, pode fazer, né, tipo, trilha na neve, pode curtir os restaurantes e tal, mas aí, 17 de janeiro, a cidade resolveu fechar todos os restaurantes novamente. Então, ficamos bem desanimados, porque sem poder esquear, sem poder ir para restaurante, barzinho, nada dessas coisas, vamos fazer o que em Aspen? Então, enfim, esse blá 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 todo, só para falar que mudamos todos os planos, vamos para Steamboat Springs, que é outra cidade super legal, aqui nas montanhas também, que por acaso, eu também não conhecia, Aspeno já foi uma vez, tipo, sei lá, 20 anos atrás, é uma cidadezinha super histórica, que faz parte, né, da rota das cidades mineiras históricas do Colorado, da Corrida do Ouro, então, estou super curiosa para ver como é que é, e, então, vou tomar banho, vou começar a fazer mal, vou me arrumar, e aí, amanhã, eu mostro tudo para vocês. Então, eu acho que eu vou começar pela Necessaire, porque eu sei que isso é uma coisa que vocês curtem de ver também, e tem alguns produtinhos, assim, que nessas últimas viagens que a gente fez para o frio, eu achei que super ajudaram e fizeram bastante diferença. Primeiro, é esse creme para o corpo, com magnésio, que é ótimo para passar quando você está meio dolorida, sabe, então, depois do esqui, é muito bom, assim, para passar no fim do dia, antes de dormir, é super relaxante, magnésio é ótimo para recuperação muscular, para você não ficar dolorida no dia seguinte, então, eu levei semana passada também para Winter Park, que fez um maior sucesso, as minhas amigas quiseram usar. E aí, eu ganhei da Eva New York esse protetor. Não é um produto que eu costumo usar, assim, no dia a dia, né, protetor térmico, porque eu não uso nada com muito calor no dia a dia, chapinha, babylis, essas coisas. Mas, em viagem de frio, é, né, assim, que você sai para jantar e tal, você tem que lavar o cabelo e já secar direto. Então, eu usei semana passada, gostei bastante da textura, inclusive usei no cabelo da Isabela também. É super hidratante, mas bem levinho, então, ele ajuda a reduzir o frizz, fortalecer o cabelo e tal. E aqui nos Estados Unidos, vende no Target. Vou deixar um link aqui embaixo para vocês. Esse aqui é uma marca que eu já conhecia lá da Inglaterra, mas aqui nos Estados Unidos, vende na Nordstrom. Também fácil de comprar, fácil de achar. E aí, esse aqui foi uma dica que vários de vocês me deram, e eu acho que está salvando a minha pele no inverno também, que é o Cicaplast da La Roche-Posay. Então, também, coloco de noite, antes de dormir, para recuperar a pele, né, porque o frio, o vento frio, ele queima a pele. Então, isso aqui super ajuda também. E o aquafor, que eu uso principalmente nos lábios, durante o dia, o dia inteiro, de noite, porque é tipo uma vaselina, só que é uma vaselina super turbinada e que ajuda também a curar, né, assim, quando a boca, quando os lábios ficam muito destruídos por causa do frio. Esse aqui também uso em mim, nas crianças, uso nas cutículas, às vezes, uso em volta dos olhos, se achar que a pele está muito seca. Então, também, esses têm sido os meus produtos salvadores no frio. Bom dia! Prontos para sair de casa. Tudo já dentro do carro. O Aaron vai fazer um último xixi antes da gente pegar a estrada. Eu acho que daqui de casa até Steamboat Springs dá mais ou menos umas três horas de estrada. E agora de manhã não tem nenhuma previsão para neve nas montanhas. Então, acho que vai ser tranquilo. Eu acho que a viagem não vai atrasar muito, não. Uma hora e pouquinho de estrada. Paramos para abastecer, fazer um xixizinho, porque agora a gente acabou de passar por Keystone e A Basin, que são outras duas estações de esqui que ficam pertinho de Denver, uma hora e pouco. E aí agora a gente pega, a gente vai começar a pegar as estradinhas que, tipo, adentram a montanha. E eu nunca vim, nunca fui para a Steamboat. E o Aaron, acho que, ele acha que veio uns 20 anos atrás, mas não lembra. Então, a gente não sabe o que está vindo, sabe, no caminho. Então, melhor usar a última cidade base que pelo menos a gente conhece, né, sabe onde ir. Antes de se embrenhar nas montanhas, está meio inoblado, a gente pegou um pouquinho de neve no caminho, que não está assim acumulando, a estrada está numa boa. Mas daqui para cima, a gente não sabe mais como é que vai ser. Chegamos! Esse é o nosso quarto. Nós estamos no Steamboat Grand. E olha a nossa vista. Uma lareira aqui. E a vista das montanhas. O único problema é, esse é o quarto. Como a gente reservou de última hora, eles só tinham os estúdios disponíveis. Então, esse sofá é um sofá-cama. Mas tem bastante espaço, né? Não vai ficar apertado. Tem lareira, tem televisão, a cozinha completa. Tem até salinha de estar. Eu acho que, tecnicamente, deve ter um outro quarto por ali. Mas aí, na alta temporada, eu não sei. Eu acho que eles devem dividir, né? Então, enfim. O nosso é só o estúdio. Só a parte da sala e da cozinha. Mas como somos só nós dois, é mais do que suficiente. A cozinha é totalmente equipada. Tem geladeira, freezer, máquina de lavar louça, fogão, micro-ondas. Tem tudo. Vamos ver nos armários. É, ó. Tudo equipado. Começamos, é oficial. Estamos subindo a gôndola. Pronto? Sim. Vamos lá. Uh-huh. 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 E aí Amém. Acabou o nosso primeiro dia de esqui, deixamos o nosso hotel que é o Symbol Grand, tem um lugar que você pode guardar o esqui bem aqui embaixo. Para não ter que carregar de volta para o hotel. Tecnicamente o hotel não é esqui-esqui-out, mas ele fica aqui atrás na pracinha da gôndola. Então não precisa pegar carro, a gente veio andando. Aí agora no final da tarde deixa o esqui ali e amanhã é só vir pegar com o cartão do hotel. Agora vamos passear pela cidade. O Aaron quer comprar um bastão de esqui novo, porque o dele tecnicamente é de, como se chama, no-shoe. Não? E é festa quando a gente está em pesquisas um pouquinho mais difíceis. Então, estamos procurando novas opções. Esse aqui ó, que é o nosso hotel. Então é só subir a pontezinha e já estamos aqui. Então a gente vai andando. Mas aí para não ter que carregar os esquis, está vendo? Para quem para no estacionamento, você tem que depois pegar o shuttlezinho, trazer esqui, trazer tudo. A gente deixou lá embaixo no armazém. E agora vamos subir para o hotel. Entramos aqui numa lojinha de bebida na base do hotel. Olha o que eu enxerguei de longe. Vim e ver de Portugal. Não sei se é bom, mas vou arriscar. Bom dia. Acordamos e já estamos prontos. Já estou com minha roupa de base para o esqui, minha trança. Pouca ronta, senão o cabelo fica, né? Aquele mafoar dentro do capacete. Mas já estamos prontos. Estivemos... Eu nem sei que horas são. São 10 da manhã. Tivemos uma manhã assim bem preguiçosa, porque não tem criança. Então fomos no Starbucks, compramos café, café da manhã, assistimos um pouquinho de televisão. O clima está nublado ainda, mas está super bom. Está tipo menos 2. O que para uma estação de esqui, com todas as roupas que você está usando, é super, super tranquilo. E a gente tem o dia todo. Então não tem por que ter pressa. E geralmente de manhã bem cedo é mais frio, né? Normal. Mas como a gente não precisa se preocupar em pegar carro, achar lugar para estacionar e tal. Que a gente daqui do nosso hotel a gente vai só andando. Deixamos os nossos esquis e os bastões lá naquela casinha de armazenamento do nosso hotel. Então agora é só colocar... O Aaron está terminando de se arrumar. Só colocar minha calça, jaqueta e ir andando para buscar nossas coisas. A gente estava também estudando o mapa ontem. Eu filmei pouco enquanto a gente estava esquiando, né? A gente ficou empacado, assim. Ficamos presos numa pista verde muito ruim, muito reta, sabe? Com pouca inclinação e muito estreita. O que dava a impressão de ter muita gente. Porque eu acho que é uma das pistas, sim, mais recomendadas para iniciantes. Então muita gente que não sabe esquiar. Numa pista muito estreita, mas daquelas que é estreitinha. E do lado tem tipo um penhasco. Então para quem não sabe esquiar, ou inclusive eu, que tenho medo de altura. São pistas muito ruins. A gente ficou meio que num looping. Sem conseguir achar um caminho de volta, sabe? Sem ter que pegar aquela pista de novo. Aí tentamos pegar uma azul. Mas quero uma azul com muito bumps, né? Com muitos morrinhos. Que, assim, para mim é muito difícil. Então demorou uma hora e pouco. Até a gente conseguir chegar num lado certo da montanha. Que tinha umas verdes mais difíceis. Misturadas com azul. Mais fácil, né? Verde é pista de iniciantes. Então o iniciante avançado. Ou então o intermediário médio. Aí a gente fez isso um pouquinho. Mas a gente estava cansado, né? De dirigir de Denver até aqui. São três... Foram três horas. E então a gente decidiu parar de esquiar. Para voltar para o hotel. Relaxar. Saímos para jantar. Fomos no restaurante. Ótimo. Aqui no hotel mesmo. O da Cabin. Depois eu deixo tudo linkado certinho. E... É. Então agora a gente vai sair. A gente vai tentar ir para um outro lado da montanha. Assim, mais alta. Que aparentemente tem umas pistas mais largas. Então tipo um avançado médio. Ou então um iniciante avançado. Que é mais o tipo de pista que eu gosto. Aí depois de repente de tarde a gente se separa. O Aaron pode fazer as pistas. O per mega power. Diamante preto duplo triplo com pulo. Com sei lá o que que ele faz. E eu fico fazendo as minhas tranquilinhas. E aí hoje de tarde a gente quer ir para a cidade antiga. Que é Steamboats. É uma cidade histórica. Assim, da rota mineira. Da Corrida do Ouro e tal. E aí depois eles construíram o village. Onde a gente está. Que é de propósito para o esqui. Mas tem a cidadezinha histórica antiga. Então a gente quer ir lá de tarde. O nosso jantar é lá hoje de noite. Mas a gente quer ver a cidade. Ver as lojinhas e tal. E aí eu vou filmando para vocês. Música O dia está lindo e já estou suando. E eu sei que quando eu falo, quando eu mostro neve e falo que faz calor, vocês não acreditam. Mas está calor. Agora vamos pegar nossos esquis. Aqui em Steamboats tem um pessoal que trabalha aqui. Usam casacos amarelos. São embaixadores. E eles conhecem tudo na montanha. Então a gente estava falando com o senhorzinho. Que nos deu as dicas de onde ir. Música Música Olha só a quantidade de neve. Descemos. Olha lá de cima. Continuar descendo. Agora eu e o Eira a gente se separou. Ele foi por uma azul que vai ali. Entre as árvores. Eu vou continuar aqui nessa verde. Essa é uma verde bem difícil. Mas que está assim um nível bom para praticar. Vou continuar descendo. E a gente... Ah não, ele está ali. Ele está ali. Ele fez uma rapidinha. Aí agora a gente vai descer. Vai pegar a cadeirinha. E voltar. Vamos descer para ali. Aqui o Eira. Como foi? Pronto? Voltei. Estou aqui em cima de novo. Desci. Tudo. Mas a visibilidade está muito ruim. Está muito nevoeiro. Está com muita neve. Então acho que a gente vai fazer. Mais uma ou duas. Provavelmente vai acabar. O... O aeroporto foi descer uma outra. Um outro lá da montanha agora. E eu estou aqui. Vou continuar na mesma. Que essa aqui é uma verde. Bem difícil. Quando essa azul vira verde. Depois termina no azul. Mas vou continuar. Tchau. Descemos, olha só como é que tá lá em cima. A gente tava aqui, nem dá mais pra ver. Tivemos que descer tudo e aí agora a gente parou pra almoçar no Timber & Torch, que é o restaurante que fica na base do Sheraton, que fica bem aqui na descida da gôndola. Mas, como eles só podem ter 25% de ocupação por causa do Covid, a espera pra uma mesa de 45 minutos. Então a gente pediu e vai levar pro quarto da tela, porque o nosso hotel é aqui do lado. Mas eu tava com uma renda de vontade de pedir uma Coca-Cola e tá nevando dentro da minha Coca. Então, pelo menos não vai esquentar. É a mesma coisa com a cerveja do Aaron, cadê? Aqui. Que vai ficar, vai continuar estupidamente gelada. Pós-almoço, e bateu uma moleza. A gente tava com altos planos depois do almoço, voltar, acho que é mais uma horinha. As cadeirinhas fecham mais ou menos as quatro. Então, a gente almoçou, tipo, umas 12h15, a gente ficou pensando, a gente almoça, come rapidinho e, tipo, esquia mais uma última hora. Mas aí na hora que você para, senta, come, dá uma liseira, aí que você se dá conta de como você tá cansado. E não para de levar um segundo. E tá muita neblina. Então, é até perigoso, esquecem. Almoçamos, descansamos. Agora, tá na hora de se arrumar pra jantar. Então, separei aqui minha malha, quentinha, casaco. E, olha quem eu vou levar pra passear hoje. Tava na dúvida, porque tava nevando muito agora de tarde. E aí, fiquei com medo de colocar a bolsa na neve e estragar o couro. Mas agora, o tempo abriu, parou de nevar. Então, vai ser o clima perfeito. Chegamos aqui no nosso restaurante. Mas estamos cedo. Vamos ver se eles vão deixar a gente entrar agora ou não. Vamos ver se eles vão deixar a gente entrar agora. Comecei o meu dia de esqui. Meu terceiro dia de esqui. Mas, dessa vez, eu tô sozinho. O Aaron ficou com preguiça. Tá com muita neve hoje. A previsão de do Tempo era que hoje ia ser melhor do que ontem. Ontem tava com muita neve. Hoje, não tá com tanta neve, né? Os flocos tão menorzinhos. Mas, olha... Deixa eu tentar virar. Olha o nevoeiro. Dá pra ver nada. E é muito ruim esquiar assim. Então, eu não tô indo lá pro topo da montanha. Tá vendo a gôndola? Que vai até lá em cima e desaparece. Eu vim só até aqui, só até a metade. E vou fazer... Tem uma pista facilzinha que chega até numa mais difícil. E eu quero chegar naquela mais difícil. Vou tentar fazer umas duas ou três voltas só. Só pra praticar. E depois a gente vai voltar pra casa. Porque eu acho que a estrada vai tá ruim. Olha só. Ali, ontem, a gente pegou essa gôndola até ali em cima. Peraí, deixa eu dar um close isso. Dali a gôndola ainda sobe mais um pedaço. Que nem dá pra ver. Aí, de lá, nós fomos pra aquele lado da montanha. Pegamos outro teleférico que subiu mais ainda. Ou seja, não dá pra ver nada lá em cima. Então, eu vou ficar só por aqui mesmo. Consegui chegar na pista que eu queria. Que é uma pista que a gente fez na sexta-feira. Quando a gente chegou, achamos, sim, por acidente. É uma pista super difícil, mas curta. E que faz parte da área do treinamento de racers. Pessoal que faz, tipo, corrida. Tipo, olimpíadas de inverno. Então, é ótima pra mim. Que é uma pista muito difícil, muito inclinada. Só que muito curta. Então, eu sei que o sofrimento dura pouco. Porque o meu desafio agora é vencer o medo psicológico. Da altura e da velocidade. Porque esquiar, esquiar, eu já sei esquiar. O que me trava em pistas difíceis é o não saber o que vem depois, sabe? Se depois vem uma curva e se eu vou conseguir parar. E se vai ter um monte de gente. Então, essas pistas, assim, de treinamento. Que são muito inclinadas. Muito difíceis. Mais curtas e previsíveis. Pra mim, são perfeitas. E pra melhorar mais ainda. É um teleférico pequenininho. Que tá sempre vazio. Então, tem zero fila. Fila, eu desço direto pro teleférico. Subo de novo, desço direto pro teleférico. E vou ficar fazendo até cansar. Aí, essa pista aqui. Talvez não dê pra ver bem. Porque tá tudo branco, né? Mas ela cai aqui, tá vendo? Ela desce. Aí, até lá embaixo. As patrulhas. Tem sempre, todas as pistas sempre tem. Uma pessoa com o uniforme da patrulha. Pra ver, né? Se alguém cai, se alguém precisa de ajuda. Se alguém fica empacado. Olha, ele vai descer. Ah, acabei. Nossa, não sei se vai dar pra ver, mas eu tô suando. E parte do suor é só de ter que carregar os skis de volta pro hotel. Ah, então agora... Não, que lado que eu tenho que ir? É. Agora eu vou trocar de roupa. E a gente vai tentar dar uma passadinha na parte antiga, na cidade histórica de Steamboats. Antes de voltar pra casa. Agora eu tô com um pouco de medo da estrada. Que nevou muito ontem. E hoje tá nevando uma neve chatinha, sabe? Bem fininha. Que geralmente significa que as estradas podem estar escorregadias. Prontos. Já dei um tapa no visual. Coloquei um pouco mais de maquiagem. Porque ainda tô com a marca do capacete. Da máscara, do óculos. Mas agora... Vou terminar de me arrumar. Ainda tô com uma malha bem quentinha da Roland Cooper. A bota também da Roland Cooper, que é muito boa. Meu sobretudo. Luva. E gorro. E... Minha chanel. Tá pronta. Pronta pra passear. Pronta pra ser o primeiro passeio, de verdade. Eu usei ela quando a gente chegou... É, nesse fim de semana, né? Quando a gente chegou foi jantar sexta-feira, jantar ontem. Mas o primeiro passeio, passeio diurno da bolsa. Chegamos. Estamos em Downtown, Simbold Springs. Acho que essa não é a ruazinha original. A gente tá procurando, mas é bem bonitinho aqui. Olha só como a cidadezinha. É fofa. É todo assim, bem do Velho Oeste. Simbold, essa parte antiga, né? Faz parte da rota histórica das cidades mineiras do Colorado. E aqui eles levam essa coisa do cowboy, sabe? Do Velho Oeste. Super a sério. Muito mais do que todas as outras cidades que a gente já foi aqui no Colorado. Eles estão bem no meio do nada, sabe? Então, não é uma cidade... É uma cidade muito turística por causa do esquir e da parte histórica e tal. Mas é diferente das outras cidades, sabe? E até o restaurante que a gente foi ontem, super legal. Assim, um dos mais recomendados aqui de Simbold. E é um estábulo, assim, um estábulo super antigo de 1800 e tal. Que foi convertido num restaurante. Agora um restaurante, assim, bem rústico, mas super chique. E a comida deliciosa. Se chama Ore House, O-R-E-R-House. Eu deixo escrito direitinho, mas a comida é maravilhosa. Mas agora Hora de aproveitar que o clima abriu um pouquinho Pra pregar a estrada Antes que piore de novo Pra gente conseguir passar Do ponto alto Que se chama Pass Que é o pico da montanha Antes de começar a descer de novo Porque é ali que ele tá com medo de dirigir Porque ele acha que vai tá com muita neve Então a gente quer Voltar pra casa cedo Mas é o fim da viagem A gente quer que vai tá com medo de dirigir A gente quer que vai tá com medo de dirigir E aí